Nós vamos estar realizando aqui no município, nessas semanas, a PNDES, que é uma pesquisa nacional de demografia e saúde. É uma pesquisa que está sendo realizada do IBGE com a parceria com o Ministério da Saúde, que busca investigar a saúde reprodutiva das mulheres e dos homens e a saúde e nutrição da infância. Importante a gente destacar isso, essa parceria do IBGE com o Ministério da Saúde, justamente para ver como que está, fazer esse mapeamento de todo o país. É uma pesquisa que acontece em todo o país? Sim, é uma pesquisa que está acontecendo em todo o país, tem mais de 100 mil domicílios selecionados. Essa pesquisa é uma pesquisa por amostra de domicílio, ou seja, não é igual senso, é uma pesquisa que faz já com os domicílios selecionados, e são apenas domicílios selecionados. Bom, e vamos falar sobre esta identificação. A população aqui do nosso município, você e mais um colega que vai estar realizando essa pesquisa, sobre receber bem e como que pode fazer para identificar quem está fazendo essa pesquisa. Sim, os moradores podem identificar pelo site do IBGE, Respondendo IBGE, e pelo nosso 0800. Os moradores podem ir pesquisando, eles vão encontrar, juntamente com a nossa matrícula, eles vão encontrar os nossos dados. Vai ser uma pesquisa muito importante, vai ajudar nas políticas públicas da saúde do Brasil, investigar a saúde da mulher e do homem e da criança. Obrigada. Obrigada.